Doze livros que me fizeram pensar durante o primeiro semestre de 2020. Começamos por um livro que é supostamente uma utopia. Ao contrário de distopia, é uma utopia matriarcal. Chama-se Herland e é da Charlotte Perkins Gilman. É um livro muito interessante. É um livro que efetivamente faz pensar sobre sociedades matriarcais ou não. Como é que algumas dessas revisões podem ser... Isto já é a minha crítica ao livro. O livro está muito condicionado pela maneira como a autora o quis contar. E talvez esse seja o defeito, porque nós estamos a ver a história por os olhos de três exploradores homens. Mas, definitivamente, é um livro que eu acho que vale a pena ler. Somente a quem gosta de ler coisas mais feministas. Vale a pena. É uma trilogia. É o segundo da trilogia, mas eu acho que se pode ler de maneira independente. Até eu acho que o Herland é mais conhecido até mesmo que o primeiro e terceiro livro. que eu, eventualmente, irei chegar a eles. Pelo menos ao primeiro. O terceiro é aquele que eu ainda estou na dúvida. O segundo livro foi o Nine Stories, do J.D. Salinger. Foi a minha primeira leitura do Salinger, mas não será a última. Este livro fez-me pensar sobre o pós-segunda guerra mundial nos Estados Unidos. Como é que a vida das pessoas mudou. Primeiro mudou com a guerra e depois mudou com o pós-guerra e com muitas coisas que aconteceram nessa época. Não é o primeiro autor que eu leio que fala sobre estas temáticas, mas tem uma voz muito interessante. Não haja dúvida sobre isso. Terceiro, é um livro de uma ficção. Chama-se From Eve to the Dawn, A History of Women in the World, volume 1, da Marilyn French. Eu espero que, entretanto, até o final do ano, que eu termine de ler o volume 2, quiçá o terceiro e até mesmo o quarto. Este livro, ou este volume de algo maior, intenciona de falar sobre a história da mulher ao longo dos tempos. Este primeiro volume vai mesmo aos primórdios da humanidade, sensivelmente até a época greco-romana. E é muito interessante ver como é que as sociedades mudaram em como é que os avanços tecnológicos nas sociedades e nas comunidades foram mudando e como é que isso, de alguma maneira, pode ou não ter condicionado o papel da mulher, como é que as sociedades foram evoluindo, que direitos é que as mulheres tinham e depois perderam e depois, às vezes, voltaram a ganhar. É muito interessante este livro, pode ser revoltante, às vezes, outras vezes dá vontade de pegar uma máquina do tempo, regressar atrás e usar uma kamikaze em alguns sítios. Muito agressivo, talvez. Pronto. Mas pode ser um livro que provoca irritações profundas, revoltas ainda mais profundas, mas que eu acho que vale a pena ler. Obviamente que é um livro que está muito condicionado pela própria escritora, mas ao mesmo tempo tem uma coisa muito interessante, que tem uma bibliografia para lá a distância, para o caso de alguém que queira saber mais sobre determinada época ou sobre determinada situação, ter uma perspectiva diferente da autora. E acho que isso é extremamente interessante. Eu estou a gostar do mês de ler, mas pronto. Se alguém souber de uma máquina do tempo, diga-me. Quatro. The Awakening, da Kate Chopin. Eu adorei. Já tinha adorado a escrita da Kate Chopin o ano passado, com os contos, em particular os mais de seda, salvo erro. Este ano li o aquilo, porque ela é mais conhecida, que é o The Awakening, que existe em português, eu penso que se chama O Despertar, e eu gostei imenso do livro. Fez-me pensar, mais uma vez, olha, isto também está tudo desencadeado, pelo amor da santa. O Herland é sobre mulheres, o From Eve to the Dawn, mulheres, The Awakening, mulheres. Neste caso é sobre o papel da mulher, e sobre aquilo que era expectável da personagem principal, até o momento em que existe um acordar, um despertar, em que ela deixa de querer aquilo que a sociedade espera dela. E depois são as consequências desse despertar. Gostei imenso, gostei imenso, imenso, imenso. E vou querer ler mais coisas da autora, que vai ser algo extremamente difícil, porque não existe assim. Tantas coisas estão acessíveis. Mas pronto. Acho que vou ter mil e uma versões do The Awakening, só para conseguir ter o resto dos contos da autora. Mas eu estou disponível para fazer isso. Quinto, I am not okay with this. É uma banda desenhada do Charles Forsman. Não é a banda desenhada mais bonita do mundo. Não é a história mais completa, complexa. Ela tem um certo nível de complexidade. Fala um pouco sobre revolta, principalmente na fase da adolescência. Fala de temas bastante pesados. Eu gostei e tenho curiosidade em ler mais coisas do autor, apesar de ser, apesar de ser, isto é horrível de dizer, não, 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 não é apesar de ser. A banda desenhada do Charles Forsman é indie, ou seja, não é publicada por grandes companhias de banda desenhada. O que torna bastante interessante, e uma das coisas engraçadas é que duas das BDs deles foram adaptadas para duas séries de Netflix. Não deixa de ser interessante. 6. The Wave in the Mind, da Ursula K. Le Guin. É mais um livro de ensaios da autora. Este livro de ensaios é muito à volta da escrita e também de algumas coisas que ela escreveu para introduções de livros, para eventos em que ela esteve. Gostei de alguns dos ensaios, não gostei de todos, isso é normal. Tinha algumas posições muito interessantes sobre escrita e processo de escrita. 7. The Cabin at the End of the World, do Paul Tremblay. É um livro muito sui generis, que eu gostei bastante. É desconfortável. É um livro de horror. É um livro de horror que se passa numa cabana no fim do mundo, onde as personagens estão completamente desconexas de tudo e imaginem vocês estarem com a vossa família num lugar desses. Vão, vieram para desligar e de repente batem-vos à porta 3 ou 4 desconhecidos que estão a anunciar que vocês podem impedir o apocalipse. Vocês têm que escolher entre vocês qual de vocês vai morrer para que o apocalipse não aconteça. Oito. The Fall of Hyperion, do Dan Simmons. A continuação do Hyperion. É um livro de ficção científica. Aborda coisas como literatura. Porque é muito inspirado em literatura clássica. da mesma maneira que tem algumas coisas interessantes sobre a inteligência artificial, sobre a religião e a mistura destas temáticas todas. São um pouco explosivas, mas que vale a pena experimentar e ler. 9. Things Were Lost in the Fire, da Mariana Henriques. Eu gostei imenso da escrita da Mariana Henriques. Gostei dos contos. Gosto das personagens dela. E foi um livro que, por diversas situações, me fez parar e pensar nas situações em que aquelas personagens estavam. E com às vezes pequenas coisas que pareciam banais podem mudar tudo. depois o décimo livro é Todos os Fogos o Fogo do Júlio Cortázar. Não é a versão do livro completa porque isto é um livro de contos do Cortázar mas a edição que eu tenho não tenho todos os contos que é suposto ter. Tem um conto em particular que é bastante desconfortável e que se passa numa estrada numa situação de sobrevivência e que as pessoas ficam completamente desconectadas de tudo e de todos e que têm que sobreviver com aquilo que têm ao pé delas enquanto estão presas numa fila de autoestrada é desconcertante. Muito desconcertante. E fez-me pensar um pouco como é que as pessoas vivem em comunidade como é que se criam as comunidades. Décimo primeiro The White Album de Jo and Didin é um livro de crónicas a maior parte delas são consideradas crónicas jornalísticas apesar de ter um cunho extremamente pessoal toda a escritura de Jo and Didin eu acho que é muito 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 pessoal gostei mais de alguns contos do que outros em particular eu gosto da componente que é mais pessoal gosto da maneira como ela pensa através daquilo que escreve identifico-me talvez um pouco com isso apesar de não ser uma pessoa muito de momento de escrever as temáticas que ela aborda apesar de ser muito circunstrita aos anos 70 salvo erro são interessantes e eu gosto sempre de ler Jo and Didin e por último o décimo segundo livro é mais um livro de não ficção é um livro de ensaios Demon Voices Essays on Storytelling do Philip Pullman é isso mesmo que é o livro são ensaios à volta do ato de contar histórias a parte dele destes ensaios foram escritos para serem ditos em eventos é muito interessante ler o processo criativo do Philip Pullman tinha muitos spoilers em relação à série His Dark Materials mas enfim eu tive que lidar com isso eu é que escolhi ler este livro e eu estou interessada em ler sempre mais coisas sobre o ato de contar histórias e os contadores de histórias foram estes 12 livros que me fizeram pensar no primeiro semestre o próximo vídeo vai ser livros que eu gostei muito de ler e curiosamente também foram 12 e aí eu vou me fizeram e aí eu vou me fizeram Obrigado.